Gente, começando mais um vídeo no meu canal, hoje eu vou estar conhecendo o restaurante Espirito Santo do Pinhal Que fica no bairro do Funil, chama Sabor da Roça O almoço eu ganhei, né, na Rádio Clube aqui de Pinhal E eu fui sorteada, ganhei um almoço e o almoço vai estar sendo pago O almoço ali é R$50,00 E eu vou estar mostrando pra vocês Tá indo eu com meu marido Logo saindo da faculdade, já a primeira entrada aqui no bairro do Funil, à direita Aí é a estrada de roça Tô mostrando pra vocês Tá indo então interesti-se athe Holly A queria assim e A estrada é É, está bem bom, acho que foi passado aquele trator, não é, amor? Total Agora já estamos chegando a 500 metros aqui, ó Bem pertinho Aí a hora de chegar aqui, ó Tem uma, tipo uma igrejinha ali, ó Aí já entra a direita Bem pertinho Agora aqui a destinho já é mais estreita E logo já chega Tem pra que já indicou Tá? 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 Já chegamos A gente quer restaurante, ó Tem banheiro pra cadeirante Banheiro feminino e masculino Aqui, ó, tem a pia Aqui tem as cadeiras Um lugar bem, bem gostoso Aqui já tem algumas saladas Comida ficando no fogão Tá? 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 Tira, tá? Tira, tá? Tira, tá? Tira, tá? Tira, tá? Uma reza Agora aqui fica A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já pode, tá? Já? Já? Já dá saudade. Vou trancar a gente com ela que você gosta. Gente, o que é meu prato? Salada. E também o de comida. Eu peguei banana frita, torresmo, farofa, arroz, feijão, carne, mandioca. Posso falar? Gostou da comida aqui? Gostou da comida aqui? Bom, tem ninguém já um saco, tem um carado, deixa eu vergonha. Comida gostosa, né? Ah, não. Tá bom, né? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tô, Rios, pra mim, tá gostoso, né? Ó, o melhor, você vê? O quê? Tá mandado, eu vendo? Não deve ser assim, ó. Não deve ser cabrando, não é? Não deve ser assim, ó. 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 mandiola. Nossa, uma linha. Esse feijão também tá gostoso, hein? Nossa, uma delícia. Ah, foi que eu vi? Frango. O melhor lugar que eu comi mandioca. Gente, mandioca daqui é uma delícia. Molinha. Você não lembrasse? Não. Não é que você não foi esperto, mas joga em mim. Espera, mas joga muito boa. Gente, agora eu vou comer. Curta meu vídeo, dê um like. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Super aprovada a comida daqui. Muito boa. Comida caseira. O lugar também é um ambiente muito gostoso, familiar. Não esqueça de se inscrever no meu vídeo. E curta um grande abraço a todos. Gente, já cheguei em casa do restaurante e agora para fechar meu vídeo, tirando a conclusão do restaurante que eu fui lá, no Divino Sabor da Rosa. A comida é caseira. O ambiente é um ambiente bem familiar. E eu amei o lugar. Comida muito boa, saborosa. Você também gostou, né amor? A comida é maravilhosa. Quem for da Despressão do Pinhal ou região, é só pegar o caminho da faculdade daqui de Pinhal, já virando lá para o funil, rapidinho já chega e tem praga indicando. E eu também super indico o restaurante Divino Sabor da Rosa. Um beijo a todos. Curta meu vídeo. E não esqueça de se inscrever no meu canal. Tchau, tchau.